Oi, oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E olha que coisa linda que eu trago pra vocês hoje, gente. Esse jogo de banheiro três peças, se você quer saber por quanto eu vendo, qual o cálculo que eu faço, né? Vocês sabem que é aquele cálculozinho, né? Pra te inspirar, pra te motivar e pra você ter base aí de quanto você tá lucrando aí no seu crochê. Se você já faz crochê, se você é iniciante, fica até o final desse vídeo, que você não vai poder perder essa lindeza aqui. Você vai descobrir aí como que eu faço pra tá lucrando com essas pecinhas econômicas e vendendo num valor aí acessível pra todo mundo, tá? Então, não esquece, se inscreve no canal e deixa seu like, que é muito importante pra que o YouTube entenda que você tá gostando desse vídeo e venha te notificar toda vez que eu trouxer esse tipo de conteúdo por aqui, tá? Então, eu vou explicar tudo certinho pra vocês e eu venho já, peraí, gente. Fui colocar aqui, meninas, as peças, tá? Estou por cá no ateliê, tá um pouquinho escuro assim, porque eu tô gravando esse vídeo pra vocês e tá nublado. Já são, tá um pouquinho tarde, ó, 10h58 da manhã, já vai dar 11 horas, mas eu comecei, ó, faz muito tempo, tá? Maisinho que mostrar pra vocês, gente, que coisa linda, que coisa mais maravilhosa e vou mostrar o cálculo, como que eu faço esse tapete aqui. Lembrando pra vocês, gente, todas essas peças tem um vlog completinho. Então, se você tá se perguntando aí, ah, linda aura, mas você não mostra as peças direito. Esse vídeo é o vídeo do cálculo, tá? Mais um vídeo do vlog de produção também vai estar disponível, já vai ter saído, está aqui no meu canal. Esse tapete tem o passo a passo e o vlog, olha que lindo, gente, que fica a cor assim pela manhã. Que coisa linda esse amarelo ouro, gente, com vermelho. Maravilhoso, olha que coisa mais linda. Os meus tapetinhos que eu vendo nesse valor são sempre nesse padrão assim de tamanho, no máximo 65 cm de comprimento. Mas eu vou passar peso, medidas e o valor sugestivo de venda também aqui, tá? E outra coisa, é o jogo de banheiro o Érica, tá? Tapete o Érica. Tem o passo a passo só do tapete aqui, certo? Tampa do vaso, olha que coisa mais maravilhosa. Com a redinha, minha redinha é sempre assim, é uma redinha simples, eu faço até a quarta carreira, eu acho mais higiênica, mais prática e aqui eu faço 20 correntinhas. Olha que coisa mais maravilhosa, gente, ficou lindo demais esse jogo. Tenho certeza que já tem um abençoado aí que tá à procura. Ui, desculpa, gente, balancei vocês. Tenho certeza que já tem uma pessoinha aí que já tá reservada, Deus já preparou pra essa pessoa. Olha que coisa linda. O tapete encaixe do vaso. Eu faço dessa forma o tapete do encaixe do vaso, tá? Tem muitas pessoas, muitas meninas que têm dúvidas e eu já falei, eu falei no vlog, vou falar aqui novamente pra vocês algumas dicas pra quem deseja confeccionar o tapete do encaixe do vaso. Deixa eu só fazer um arremate aqui, gente, que eu percebi agora. Pô, misericórdia. Pera aí, gente. Tô aqui finalizando, tá, gente? Que eu vim perceber que tinha um fiozinho solto. Todas essas peças eu fiz as três peças com sobras, tá? E o encaixe do vaso, eu sempre faço 20 correntinhas aqui, ó, nessa parte, tá? Minha dica pra vocês. Eu sempre faço a mesma quantidade de carreiras que eu faço no tapete da pia e na tampa do vaso. E outra coisa, eu sempre faço na quarta carreirinha aqui, ó. Na quarta carreirinha é onde eu faço as 20 correntes. Já venho fazendo um acabamento no ponto baixo aqui do encaixe, tá? E esse é o meu segredinho, tá? Não tem segredo, na verdade, nenhum. É simplesmente uma técnica que eu peguei, né? Um padrão. E essa é a forma que eu faço e dá super certo, tá? Tenho certeza que se vocês fizerem assim vai dar certo também. Vamos lá às informações? Já tô com tudo aqui anotadinho no meu caderninho, meu folha. Por quanto eu vendo um jogo de banheiro três peças? Como que eu faço esse cálculo, né? Como que eu sei que eu tô lucrando alguma coisa com ele? Meu joguinho de banheiro ficou pesando 668 gramas as três peças. Quem quiser pode fazer porta-papel higiênico, capa da caixa acoplada, né? E outras pecinhas pra incrementar. Porém, eu tô fazendo sempre de três peças. Se a cliente quiser e eu tiver o material, porque eu fico em sobras, aí eu faço outras peças, né? A medida. Tapete da pia, 66 por 46 de largura. Vocês percebem que ele não ficou tão comprido, porém ficou muito largo. 54 por 46 tampa do vaso. Encaixe do vaso, a parte mais alta, 48 por 46. Parte baixa, 36 por 46. Beleza? E o valor que eu vendo? Valor eu vendo a 35 reais cada unidade, cada peça. 35 a tampa, 35 tapete da pia, 35 encaixe do vaso. Com 1,2 kg dos cones de 600, me sobra ainda 532 gramas. Porém, só dá pra mim fazer um jogo de três peças. Mas, essas 532 gramas são muitas gramas. Então, pensa, dá pra você fazer muitas peças ainda, dá pra você fazer até conjunto de suplar ou até outro jogo de banheiro um pouco mais pequeno. Não sei, gente, mas dá pra você fazer muita coisa com 532 gramas. Então, esse cálculo que eu tô falando pra vocês aqui, você vai ter outro lucro por fora. Porém, esse lucro, ele não está encaixado aqui, porque esse lucro que eu vou estar mostrando pra vocês agora, vai ter essa sobra grande de 532 gramas. Você não vai jogar fora 532 gramas, né, meninas? Então, é... O cálculo que eu vou fazer, lembrem-se, tem por fora. Ah, linda, eu achei muito pouco esse valor. Pode tá colocando outro valor. Outra coisa, eu sei que esses tipos de vídeos sempre geram comentários negativos. Então, eu recebi alguns comentários negativos, né? Ah, você tá cobrando muito barato, não sei o que, cada um cobra o valor que quiser, tá? Então, esse é o meu valor e eu só faço esses vídeos pra inspirar as crocheteiras que estão interessadas em se inspirar, em se motivar e pra terem base. É um cálculo base. Elas vão fazer com os números dela, do valor que ela quiser. O valor que eu vendo, isso aí não é problema de ninguém, né? Não, meninas? Nem de vocês. Se vocês querem vender mais caro ou mais barato, o problema não é de ninguém. Nem é meu, nem de ninguém. Do mesmo jeito, é o meu. Agora, esse tipo de comentário, gente, só por Deus. Sinceramente, eu não perco o tempo com esse tipo de pessoas. Eu só faço excluir e bloquear. Dá vontade de responder, sabe? Mas eu só faço excluir e bloquear, porque eu sei que todos os canais de todas as meninas já recebeu comentário ou recebe sempre comentários negativos. Poxa, gente, isso é muito chato, né? Mas fazer o quê? A gente entrega a Deus, eu faço isso. Eu oculto na hora e bloqueio isso na minha vida. Agora que é da forma que eu tô dizendo. A resposta eu dou pra esse tipo de pessoas. Cada um vende do valor que quer. Eu vendo do valor que eu quiser. E ninguém pode colocar preço nas minhas peças. E ninguém pode colocar preço na peça de ninguém. Então, eu vendo... Se eu vendo barato, se eu vendo caro, o problema é meu. Não é de ninguém, não. Agora, essas pessoas que vêm só pra criticar, gente, só por Deus, né? Até a hora que a pessoa se estressa, né? E dá um negócio na cabeça. Pois é. Só fiz excluir e pronto. E deixei pra lá. Porque eu sei da minha cidade, da minha região e das minhas condições. E eu não estou devalorizando o crochê por conta disso, não. Se eu pudesse vender mais caro, eu venderia. Mas, infelizmente, a minha cidade, a minha região, diante das condições das pessoas que moram aqui, eu não posso vender muito caro as peças. Eu sei que o crochê é uma arte, eu valorizo. Eu dou valor. Eu sei que aqui é difícil de vender. E eu sei que aqui as pessoas não valorizam tanto. Mas por quê? Pelas condições financeiras das próprias pessoas que moram, né? As coisas são difíceis, gente. Mas quem pode vender mais caro? Vende mais caro. Mas sair criticando os outros. Misericórdia. A pessoa vai perder tempo pra tá criticando os outros. Então, é isso que eu faço. Eu só faço bloquear e pronto. Excluir. Tchau. Tchau, galera. Nem pense que eu vou perder meu tempo pra tá respondendo, não. Não vou, não. Voltando ao assunto aqui. R$105,00 é o valor das três peças. Meu jogo de banheiro. R$105,00. Eu coloquei aqui R$40,00 de um quilo e duzentos. Por quê? Porque cada cone eu compro na minha região, tô fazendo com os valores que eu comprei aqui na minha cidade, tá? Por enquanto eu tô fazendo dessa forma. Mas é claro que se você comprar um valor mais excessivo, vai sair um lucro muito maior. Então, aqui, colocando R$40,00 de dois cones de seiscenta dá um quilo e duzentas. R$20,00 cada cone. Eu coloquei os R$105,00 menos R$40,00 vai dar R$65,00 de lucro. Ah, vai Maria, muito pouco, não sei o quê. Só por Deus, né, gente? Enfim, eu dividi os R$65,00 pelas minhas horas trabalhadas. Cada um sabe a hora, cada um sabe quanto paga no material, quanto tempo leva, quanto gasta, quanto quer cobrar. Fica o critério de qualquer pessoa. Qualquer um colocar, a gente sabe que é trabalhoso. E pra cada pessoa ter uma dificuldade maior pra fazer essas peças de crochê. Esse jogo de banheiro, eu fiquei dias pra terminar ele. O que que aconteceu, lindaura? Gente, eu me atrapalhei muito, tirei os dois dias pra descanso, aconteceu umas coisas e acabou que eu não consegui tá fazendo ele em um dia, dois dias, não. Mas se eu pegar firme só nele, eu acho que em dois dias ele tá prontinho. Lindaura, um dia você não faz, não? Gente, eu não faço, eu acho em um dia. Por quê? Porque é muitas coisas misturadas. Não são só o tapete que eu pego. Ah, você pega o tapete, começa a fazer o tapete e termina o tapete. Não, gente, eu tenho que editar vídeo, eu tenho que salvar o vídeo. Eu não vou pegar... Pronto, eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Eu acabei de finalizar pela manhã. Olha a hora que já é. Já é 11 e 7 da manhã. Mas faz muito tempo que eu tô aqui. Só que eu primeiro fui terminar o jogo. Depois que eu terminei, eu fui fazer os arremates, tirar as fotos, gravar os vídeos pro Instagram. Aí depois disso eu fui fazer o vlog de produção pra tirar peso, pra tirar medida, pra falar o valor pra vocês. Aí depois que eu gravei esse vídeo, falando peso, medida, o valor, aí pronto. Aí eu vim pra aqui, fiz os cálculos, né? Fui fazer os cálculos com a calculadora. Fui anotar as informações pra poder eu vir trazer pra vocês, por quanto eu vendo esse jogo de banheiro, o cálculo que eu faço. Beleza? Então, tudo isso é tempo, tá? Cada vídeo desse que eu faço com vocês, é... Dira em torno de 10 minutos pra lá. Às vezes eu... Falo demais, né? Faz um pouquinho... Enfim. Aí pronto, aí... Que hora que eu vou pegar nisso aqui? Aí vamos supor, vocês acham que de manhã eu faço duas peças? Eu não consigo, tá? Tô me esforçando pra começar a minha produção no máximo nove horas da manhã. Até onze e meia, por aí, eu tenho umas duas horas, duas horas e meia de produção. Pela manhã, só pela parte da manhã. Às vezes de tarde eu corro imprevisto também. Duas horas e meia é muito pouco pra mim. Confesso pra vocês. Pra muitas peças, crochê ponto a ponto. Aí o que acontece? Então, meninas... É tempo por cima de tempo, né? Então, acaba... Aí o que que eu tô... Qual é o meu objetivo? A minha meta é conseguir prolongar mais uma hora pela manhã. Pra mim ter mais uma hora extra pra edição e pra... Lembrando que eu não faço só o crochê pela manhã, é a edição também. Eu queria começar de oito horas da manhã, tá? Pra mim finalizar de onze e vinte, onze e pouco. Pra mim ter o quê? Três horas e meia. Seria maravilhoso. Porque eu teria mais uma hora pra fazer as minhas peças. Só, gente, que aí, às vezes, eu vou dormir muito tarde. Então, eu não consigo acordar muito mais cedo. Pra mim, tá pegando de oito horas, eu teria que, no mínimo, começar a acordar de sete. E eu ainda não acordo de sete em ponto. Às vezes eu acordo, às vezes não. Aí o que acontece? É uma coisa que eu tenho que adaptar o horário de eu dormir, pra mim conseguir acordar mais cedo ainda, pra mim conseguir ter mais tempo de manhã. Ainda não consegui fazer isso, mas é o meu objetivo. Por enquanto, eu estou iniciando sempre às nove horas da manhã a produção. Eu organizo as coisas de oito, oito e pouco. Aí eu organizo tudo, deixo tudo organizado e venho pro ateliê. De nove horas. Nove horas eu começo a minha produção até onze e meia, onze e pouquinho. Às vezes passa, né? Mas até meio dia não, gente. Porque fica muita coisa, fica muito corrido pra mim, não dá tempo de eu fazer tudo. Então, essa é a forma. Quanto eu lucro, eu dividi 65 por sete horas e trinta minutos, que é o tanto que eu levo pra fazer esse jogo. Eu acho que pode ser que dê outra hora. Não, tá? Isso porque eu não tô falando isso, menina. Porque eu fiz o tapete em duas horas e meia. Então, eu calculei duas horas e meia em cada peça. Tem peça aqui que vai levar menos. O encaixe do vaso, pra mim, que tenho mais facilidade, eu acho que ele é mais rápido de fazer o encaixe do vaso. Eu acho que eu levo umas duas horas pra fazer ele. Eu acho que ele é mais rápido, pode ter alteração. Pode ser até que seja menos que isso. Pode ser de sete horas pra fazer as três peças. O problema é pegar direto. Não dá pra pegar direto, sabe? E às vezes eu pego em outras peças. E às vezes eu vou editar vídeo. Então, tudo isso mistura muito e vira uma bola de neve. Mas, enfim, R$8,90 é o valor que eu estou lucrando por hora. Lembrando que tem aqueles 532 gramas que eu também vou lucrar. Só que elas foram separadas porque não dá pra fazer o jogo. Beleza? É isso. Guardando aqui meu caderninho maluco, gente. Isso aqui é folha de ofício que eu dobrei. Pra fazer essas anotações. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e compartilhar. Deixar o seu comentário. Muito obrigada a todas vocês que estão acompanhando aqui o canal. Que estão sempre colocando as palavras positivas. Eu tento o máximo. Não olhar pros negativos. Que é um ou outro acular. E eu olho pra os comentários positivos. Que sempre estão me colocando pra cima. Então, muito obrigada por cada uma de vocês estarem acompanhando aqui o canal. Misericórdia. E é isso, gente. Fica todos com Deus. Um beijo. E até os próximos vídeos com mais produções maravilhosas como essa. Se Deus assim permitir. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.